Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Hoje cantamos o triunfo do guia sábio e bom pastor, que já reina entre os eleitos a testemunha do Senhor, foi um guia e mestre muito brilhante, da vida santa deu lição, buscou a Deus ser agradável, mantendo o puro coração. Oremos para que, bondoso, peça perdão para os faltosos, e sua prece nos conduza, do céu aos cumes luminosos, poder, louvor, honra e glória ao Deus eterno e verdadeiro, que em suas leis rege e sustenta, governa e guia o mundo inteiro. Aceitareis o verdadeiro sacrifício, no altar do coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu peguei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Mas perdi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o espírito generoso. Ensinarei vossos caminhos aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno conscião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, no altar do coração arrependido. Será vitoriosa no Senhor, e gloriosa toda raça de Israel. Senhor Deus de Israel, ó Salvador Deus escondido realmente sois Senhor Todos aqueles que odeiam o vosso nome Como aqueles que fabricam os seus ídolos Serão cobertos de vergonha e confusão Quem salvou a Israel foi o Senhor E é para sempre esta sua salvação Não sereis envergonhados e humilhados Não sereis eternamente pelos séculos Assim fala o Senhor que fez os céus O mesmo Deus que fez a terra e a fixou E a criou não para ser como um deserto Mas a formou para torná-la habitável Somente eu sou o Senhor e não há outro Não falei às escondidas e em segredo Nem falei de algum lugar em meio às trevas Nem disse a descendência de Jacó Procurai-me e buscai-me inutilmente Eu, porém, sou o Senhor, falo a verdade E anuncio a justiça e o direito Reuni-vos, vim de todos a chegar em vos Pequeno resto que foi salvo entre as nações Como são loucos os que levam os seus ídolos E os que oram a uma estátua de madeira A um Deus que é incapaz de os salvar Apresentai as vossas provas e argumentos Deliberai e consultai-vos uns aos outros Quem predisse estas coisas no passado Quem revelou há tanto tempo tudo isso Não fui eu o Senhor Deus e nenhum outro Não existe outro Deus fora de mim Sou o Deus justo e salvador e não há outro Voltai-vos para mim e serei salvos Homens todos dos confins de toda a terra Porque eu é que sou Deus e não há outro Isso eu juro por meu nome e por mim mesmo É verdade o que sai da minha boca Minha palavra é palavra irrevogável Diante de mim se dobrará todo o joelho E por meu nome onde jurar todas as línguas Só no Senhor está a justiça e a fortaleza Ao Senhor onde voltar envergonhados Todos aqueles que o detestam e o renegam Mas será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel 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 Amém Com cantos de alegria E gloriosa toda a raça de Israel Se envia ao Senhor com alegria, E de a Ele cantando jubilosos, Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus, Nós somos Seu povo e Seu rebanho, Entrai por Suas portas, dando graças, E em Seus átrios com hinos de louvor, Dai-lhe graça a Seu nome, bem-dizei, Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, Sua bondade perdura para sempre, Seu amor é fiel eternamente, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ao Deus que é, que era e que vem, Pelos séculos dos séculos, amém Vim de todos ao Senhor, com cantos de alegria Lembrai-vos de vossos dirigentes, Que vos pregaram a palavra de Deus, E, considerando o fim de sua vida, Imitai-lhes a fé, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, E por toda a eternidade. Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome, ó Senhor Vigiando o vosso povo Vigiando o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo São Vicente se tornou O consolo dos que sofrem Dos órfãos defensor E apoio das viúvas Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento 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 São Vicente São Vicente se tornou O consolo dos que sofrem dos orfãos defensor e apoio das viúvas. Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Cristo, quiseste mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores. Por meio deles, seja sempre misericordioso para conosco. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho. Guiados pelos nossos pastores, faze-nos crescer na santidade. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que para socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas. Fazei-nos animados pelo mesmo Espírito, amar o que Ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Obrigado.